Eita pessoal, estamos aqui diretamente do sítio Ingá Eu acho que é o Ingá 2, viu? Que na fazenda aqui, ó Enfrenta a escola aqui, na residência de seu Chico Chico Filipe, é? É Seu Chico Filipe, olha aqui, ó Uma história muito bonita dessa escola, viu? Só o seu Chico é que entenda um pouco aí, viu? Olha as telhas, o tamanho das telhas Deixa eu dar uma mostrada para vocês aqui, arrudeando Isso aqui antigamente estudava muita gente A meninada, a rapaziada, vinha para cá Nesse varandão todinho aqui, ó Tá vendo? E aqui está à frente da escola Nessa região todinha aqui vinha gente E aí está a fazenda de Ingá Muito grande aí, com curralzão aí E lá está outro Ingá de cima, que vocês estão vendo Outra fazenda de Ingá de cima Tem a Ingá de cima e a Ingá de baixo Olha, da divisa desse Mataburro para lá Já é a fazenda de Ingá de cima E para cá é a de baixo, está vendo aí, ó E aí o rio passa aí, ó Foi a enchente que deu maior aqui Esse ano foi aí O rio do Bico que chama Um enchente muito grande Passou nesses pés de manga aí E saiu levando tudo Levando barreiro, barragem, levando tudo Olha o pé de manga carregado aí Isso aqui é o postinho de saúde Vamos arrodiar ali para nós Vamos passar por aqui Para nós ver o postinho de saúde Olha, de à frente da escola aí Postinho de saúde é aqui, ó Prefeitura Municipal de Acari, está vendo aí? Olha A frente aí, ó Eu não sei qual é o dia que eles vêm aí, né? Fazer algum atendimento Mostrar para você aqui a lateral, a rudiana Mostrar tudo aqui que é para vocês verem Ó Aqui no postinho de saúde da fazenda Ingá Quem é que não conhece aí a fazenda Ingá Olha aí Isso aqui é a lateral O postinho de saúde e a escola Funcionava a escola antigamente aqui Olha as antenas lá da Lagoa C quando fica Essa casa aí já pertence ao Ingá de cima Que é aquela fazendona lá que vocês estão vendo Muito grande lá, ó Da história de Juvenal e Otávio Lamartino Que era governador do estado do Rio Grande do Norte E aqui seu 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 Chico plantou uns pezinhos de Aquela bicha Moringa Olha aí, ó Para dar sombra Pois é, meu povo Estou aqui diretamente da fazenda Ingá Residência onde mora seu Chico Seu Chico Felipe Como é muito conhecido na cidade de Acari E região Vamos dar só uma palinha com ele aqui, viu? O negócio está quente aqui do lado de fora, viu seu Chico? É, o tempo está dando Seu Chico faz muito tempo que o senhor já reside aqui Mas rapaz, já faz um bocado de ano Bocado de ano, né? Você conta de 53 pra cá Rapaz, faz tempo De 53 pra cá É Mas sempre nessa casa mesmo? Não Não, né? Eu mori aqui nos sem terra 41 anos 41 anos nos sem terra 20 anos 21 anos com o Rio de Brito, né? E 20 anos com o Dr. Paulo Gonçalo, né? Dr. Paulo Gonçalo 41 anos mori ali Sei lá embaixo, né? Sim, lá na frente Quer dizer que esse outro era outro dono Paulo Gonçalo Não é o mesmo dono daqui, não Não, é outro fazendeiro Ele é outro fazendeiro Dr. Paulo Gonçalo, era o avô, o filho de marido de Dr. Pedro Ah Irmã de Dr. Pedro, né? Sei Aí depois eu saí daqui Comprei uma fazenda em Farenha, lá no Boqueirão Lá no Boqueirão Aí passei Eu ouvi falar esse Boqueirão mesmo Dois anos lá, aí voltei pra cá Aí 21 dias de vim aqui na Cão, né? Você morou na Cão? Hã? Depois eu gai-gai ele Sei Passa uns dois anos lá Eu fiz umas filmagens lá na Cão, semana passada Foi? Lá onde Chaga, eu acho que já morreu Fina de Chaga, Maria de Tia Tereza, morava lá, fazia queijo Não sei se o senhor conheceu Chaga? Chaga, nas eras de 70, 80 Lá dele faz nome, né? É, não sei se ele morava no Cinto Tig, lá É Pus Brais É O senhor não conheceu a família Gregório, lá? De quem? Família Gregório, que é da gente? Dona Marinha Gregório, Manel Gregório, Tomás Tomás, é, Antônio Gregório, Chico Gregório Era de lá também? Era, era meus tios, tudinho, minhas tias, era tudo daquela região Pois é Aí tinha Tereza, tem mãe que é Cícero, tinha Irene, tinha Nevinha, Alzira Ah Era oito irmã e oito irmão, dezesseis Tá vendo? A casa lá era cheia antigamente, minha avó teve dezesseis filhos É Aí eu voltei por aqui por quê? Eu vim por aqui voltado pro Jabba Brais, né? Sei Cabinha Brais Tinha arrendado aqui, né? Arrendou aqui na época Foi Mas aí veio aquela doença, ela adoeceu quase mais, né? Passou Seu Corona, né? Teve, quase mais Teve na Cubado mais de noventa dias Tá vendo aí? Vai, vai Aí depois entregou aqui, agora é a dez mil daqui então É a dez mil daqui Aí eu vim por aqui, né? Porque Aqui eu não pago aluguel, não pago algo, não pago energia, né? Aí tá aí É, tô por aqui vivendo os dias, né? É verdade, sossegado, né, seu Chico? Eu Sossegado aqui, né? Sossegado, aí dado um pouco avançado Pois é, quantos anos já? Noventa e cinco Noventa e cinco, nem parece, né? Eu pensei que tinha uns oitenta e cinco por aí É Noventa e cinco anos, tá vendo, galera? Ainda plantava arroçado Só não agora que Ele não tá plantando mais agora É, vou ver se aborrecimento eu deixei de plantar Mas Vamos mostrar esse sino aqui pro pessoal O que que significa esse chucaio aqui com essa corda Que eles querem saber Querem saber? É E sabe o que era? Hã? Era um ninho de passarinho que fazia por lá Todo dia era um bocheiro por lá Ah, rapaz, né? Aí eu pudei pra espantar ele, né? Era um ninho de passarinho, passarinho, minha gente Aí, seu Chico amarrou lá Como é que o senhor subiu ali pra amarrar aquele chucaio? Alguém subiu, né? Tem um escado grande que vai bater lá Ah, rapaz Tá vendo? Tá vendo? Aí, seu Chico tem uma cachorrinha dele aí Deixa eu mostrar, né? Tem A cachorrinha aqui, ó A companheira dele, tá vendo? Mansa Essa cachorra só não faz falar Só não faz falar Ela dorma ali dentro de casa Dorma aqui dentro, né, seu Chico? Bom, já tem que sair Faz muito da horidade Ela fica renda na minha rede até o acornalto Seu Chico, aqui é a cozinha, né? É a cozinha Pode entrar? Pode entrar? Aqui, ó Pode empurrar a porta Olha aí, pessoal Aqui é a cozinha do seu Chico Bem arrumadinha As vasinhas tudo areadinha Bem organizada Aqui tem um armário Muito antigo esse armário, viu? Tá vendo aí, ó? Fugãozinho, a pia E aqui é o quartinho, né, seu Chico? Pode empurrar a porta aí que tá aberto Licença aí, viu? Pode empurrar os gatos Tem uns gatinhos aqui também? Não, mas tá do lado de fora Ah, do lado de fora, olha aí Isso aqui é a cozinhona, tá vendo, pessoal? Do janela pra frente Aqui era a escola antigamente, tá vendo? É Funcionava a escola Olha o madeiramento como é que era aí, ó Geladeirinha, tá vendo? Legalzinho aí, ó A janela, ó Aqui você abre a janela aqui, ó Já dá de frente pra serra aí, tá vendo? Fazenda em garro Veio por esse lado aqui também, ó Tá vendo? Janelão danado aqui, ó Grande, viu? Grande, viu? Aqui seu Chico armarredo, dorme É Tranquilo, aí ele escora aqui Ele tem uns gatinhos aqui Aqui eu só tô com uns quatro anos aqui, né? Os quatro anos aqui, né? É Aquilo posto lá Ah, rapaz Quatro anos seu Chico tá aí, tá vendo? Acho bom seu posto Tem metros aí, né? 15, 15, tem metros Ah, quer dizer, de 15, 15 dias eles vêm aí, é? 15, 15 dias eu tava aqui Vem na sexta ou no sábado? Na quarta Na quarta-feira? Quarta-feira ele tá aqui, né? Ah, rapaz Aí vem atender o pessoal por aqui É Tá vendo aí, pessoal? É isso aí, a história do seu Chico aí, ó Na fazenda em Garro, hein? É, eu acho bom Deixa eu mostrar o fogãozinho de lenha Que o povo acha bom, viu? Fogãozinho ali, né? De lenha É Tá cozinhando lá ainda? Ainda É uma riqueza, viu? Um fogão desse Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tem um prantezinho do seu Chico aí de bananeira, tá vendo? Prantezinho de bananeira Dá uma olhada aqui no fogãozinho Ó, aqui o cara abre aqui, ó Tem uma partezinha de gente pra cá Esse aqui é um tanque muito grande, né, seu Chico? É um tanque É um tanque d'água, é? É mais alto Tá desativado Tá desativado Esse aqui seu Chico enche a vazinha, ó Os passarinhos vêm, bebe água, os gatos É Ó o fogãozinho aí, ó Pra cozinhar a boia, ó Vendo a lenha aqui já, cortadinha no jeito, ó Fogãozinho desse é uma riqueza, viu, pessoal? É bom demais Se você não tá entendendo, não Tá vendo? E aí um prantilhozinho de palma Ali um curralzinho de ovelha Pé de siriguela Um pézinho de caju ali Outro pé de caju safrejando Outro pé de manga aqui, ó Tá vendo? Pé de siriguela Olha aí Tem até, sabe o quê? Aqui é Aqui é a rama de batata Esse é o Chico Pranta aqui Que é pra segurar Quando pegar o inverno Ele já tem as mudas pra fazer, sabe? Ele já tem as primeiras mudas das batatas Um pé de caibeira aqui Olha o pézinho de limão aí, ó E aqui, ó A danação de agaroba que tem aí, ó Tem pra caramba agaroba aí, viu? Bastante, viu? Pé de melancia, tá vendo? Morar numa fazenda dessa é bom Que é sossegado Deixa eu mostrar pra vocês Olha o cinzeirão aí De jurema seca aí, ó Eita, menino Quando pega nessa época aqui Seca tudo, viu? Agora quando for da agora pra frente Vai melhorar, vai começar a chover Se Deus quiser melhora Porque a primeira é de luxo É isso aí Pô, acho que é bonita demais Essas coisas antigas aí Pois é, seu Chico Valeu e obrigado, viu? Cuidado É isso aí Não não